Olha, a polícia civil investiga o desaparecimento da faxineira Mauricélia Rodrigues de Lima, de 37 anos. Ela está desaparecida desde o dia 23 de agosto, eu falei aqui no começo do programa. A mulher que morava em Timor, no Maranhão, saiu para trabalhar em Teresina e não retornou para casa. O repórter Chico Filho conversou com a família que tem suspeitas e a polícia está no encalço, mas até agora nada. Vamos conferir a matéria? Mostra aí, por favor. Decola, Chico! A filha da faxineira, Mauricélia Rodrigues, de 37 anos de idade, está desaparecida desde o dia 23 de agosto, quando saiu da casa em que trabalha no conjunto Saci, na zona sul de Teresina. A família da faxineira acusa o ex-marido de Mauricélia de ser o responsável pelo sumiço dela. O ex-marido dela, eles estavam já há cinco anos morando junto, só que ela separou dele, veio para a casa da minha mãe e ele não aceitava a separação. E ele falou, ela está brincando com minha cara, eu vou dar um sumiço nela, ela acha que eu não tenho coragem, mas eu tenho coragem. Mauricélia viveu por cinco anos em um relacionamento que, segundo a família da diarista, era abusivo. A faxineira é mãe de seis crianças. As duas mais novas moravam com a diarista e o marido. Mauricélia conheceu o pai da menina mais nova, que só tem três anos de idade, quando ainda estava grávida, da outra criança, que tem apenas cinco anos. A diarista saiu de casa no bairro Joia, em Timor, no dia 21 de agosto, e foi com as duas filhas para a casa da mãe, também no bairro Joia. Mauricélia estava decidida a não voltar para o marido. Segundo a família da diarista, o ex-companheiro de Mauricélia não quis aceitar o fim do relacionamento. Falou que tinha dois dias que não comia, porque estava sem cabeça, porque a Mauricélia tinha deixado ele, e ele estava até com fome. Então ela deu comida para ele e foram na delegacia. Chegando lá, fizeram o boletim de ocorrência e então retornaram até aqui à casa da minha mãe. Elas ficaram aqui, as crianças viram ele e entraram no carro. E aí ele falou, não, eu vou até aqui, a minha irmã, vou levar elas lá e eu volto aqui para deixar. Então ele, no intervalo de três e meia até às cinco horas, ele não atendia o telefone. A minha cunhada ligou, ligava constantemente para ele e ele não atendia o telefone. Foi aonde, depois ele voltou e simplesmente ele sumiu. Dona Maria de Jesus, mãe de Mauricélia Rodrigues, está desesperada. Ela não sabe o que de fato aconteceu com a filha. E aí, a partir de duas e meia, para chegar a três horas, eu comecei a ligar para ela, ligava e nada. O telefone chamava, chamava, mas ela não atendia. Eu comecei a botar a mensagem, ela não via a mensagem. E aí, aí ficou de noite, a minha nora ligou lá, que ela estava trabalhando em Terezinha, ligou. Aí ela viu, de gozinha, ela não está aqui não. Aí ela disse, está errado, não está certo não. Aí ligou para ela, nunca atendia. Ligava para o Nelson, o Nelson não respondia. Eu fico me perguntando, uma pessoa que fala que não tem nada a ver com o sumiço da minha irmã, por que ele foi lá roubar as coisas que não pertencia? Ao invés dele estar ajudando a procurar, tentando ajudar, dar um apoio pelo menos para as filhas dele, que ele abandonou, aconteceu tudo isso e ele não veio mais ver as filhas. Por quê? Porque ele tem que se esconder, ele tem culpa, culpa em tudo que aconteceu. Então, até agora são o quê? Quantos dias aí? Doze dias sem notícias da Mauricélia. O que aconteceu com ela? Ela se escondeu em algum lugar, com medo de represálias, ou teriam assassinado ela e até agora ninguém sabe onde está o corpo, né? Não se sabe, tudo pode acontecer. A gente já mostrou notícias aqui no Balanço Geral, que terminaram com um fim trágico. Nós já mostramos aqui, não só um caso, nem dois. Já mostramos casos aqui, onde a pessoa é procurada e depois é encontrada sem vida. Ou então os restos, né? Já está com o quê? Já está com doze dias, já está em estado de decomposição, caso tenha sido assassinada. Se não, está escondida ou está com medo, sofreu algum tipo de ação. Segundo informações, essa mulher aí, numa outra ocasião, teria levado uns tiros nas pernas. Tiros nas pernas, segundo a família relatou. Aí, cadê essa mulher? As crianças estão chamando pela mãe. Vamos torcer para que ela apareça, né? Que alguém tenha alguma notícia. Cadê o telefone para contato? Não tem nenhum telefone para contato aí, não? Ligue para a polícia, 190. Ligue para a polícia. Olha, a notícia dessa mulher aí, a Mauricela, que sumiu, está com doze dias, apareceu no programa do Beto Rego. Lá, não é a primeira vez que aparece aqui essa história. Parece que é a segunda vez que a gente comenta sobre esse caso, né? E até agora, nada. E até agora, nada.